Nós hoje temos uns comentários a fazer a respeito de uma comunicação de Mishuk, hierarquia em Figueira. Nesta comunicação, nós estamos observando que está havendo um avanço sutil nos programas da Irmandade, da Hierarquia, diante da Operação Resgate. Mas este comunicado fala do Grande Resgate. O Grande Resgate ainda não chegou. A Operação Resgate já teve início, como vocês sabem. Viram pelos livros e por todas as partilhas que nós temos tido. Então, a Operação Resgate já começou e muitas almas estão sendo resgatadas. Agora, o Grande Resgate é aquele que tem repercussões bem internas e bem universais também. E este comunicado fala de um Grande Resgate. Neste comunicado, Mishuk está representando Taikuma. Taikuma, que é uma entidade intermediária entre a Terra, nós e os espelhos do cosmos. De forma que Mishuk está, nesta instrução, nos ensinando sobre muitas coisas. Existe, segundo este comunicado, uma rede oculta de sustentação da ilusão mundial. É muito importante essas revelações que ela nos faz. Isto é, vocês sabem que a humanidade da superfície da Terra é considerada uma humanidade iludida. A nossa vida na superfície da Terra é uma vida de ilusões. Ilusões criadas pela própria humanidade. E os grandes mestres tibetanos, com muito amor e muita paciência, escreveram uma série de livros. E um deles chama-se Ilusão, Problema Mundial. Isto é um livro didático importantíssimo, que já foi traduzido para o português e que nós difundíamos muito no início da Figueira, há 20 anos atrás. Este livro sobre a ilusão mundial. E ele existe, é editado até hoje. Este livro apresenta muito claramente a nossa situação como seres da superfície diante da ilusão mundial. Assim como existe o ensinamento para nos libertar da ilusão mundial, que é um ensinamento muito paciente, hein? Porque nós somos muito iludidos, tão iludidos, que custamos abrir os olhos. Mesmo quando as coisas não são apresentadas claramente, custamos para abrir os olhos. Tal é o nosso grau de ilusão. E isso o tratado tibetano explica como é. Um dia nós podemos voltar a este assunto e detalhar um pouco mais. Mas, assim como existe, então, esta rede, rede oculta, inteligente, hein? Para nos manter na ilusão mundial. E um dos instrumentos mais importantes que nos mantém na ilusão mundial é a mídia, de um modo geral. São os nossos sistemas de comunicação como mídia. Rádio, televisão, imprensa, tudo. Essa mídia. Isto é a rede para nos manter na ilusão mundial. E essa rede, que é planetária, esta rede, ela é, de uma certa forma, coligada com aquilo que se chama o governo material do mundo. Já o governo material do mundo é representado pela sede dos governos, dos governos planetários. Representado. Mas, a verdadeira rede está por trás deste mecanismo que nos mantém completamente iludidos. Iludidos nos ocupando todo o tempo com a vida material e com os problemas materiais. Desconhecendo as raízes destes problemas. Desconhecendo as causas da nossa situação na superfície deste planeta. Então, existe uma rede oculta que mantém toda essa informação contínua. Porque vocês têm observado, não? O trabalho contínuo da mídia. E a mídia não é que nos liberte das coisas materiais. Pelo contrário. A mídia vive de propaganda de coisas materiais. E nos mantém coligados, nos mantém servidores das coisas materiais. E a propaganda nos faz até buscarmos coisas, comprarmos coisas que nós não precisamos. Mas, então, vocês veem este jogo. E o comunicado apresenta isto muito bem. Agora, vamos ler o comunicado? Porque, quando nós, há um tempo atrás, estudamos a lua. Quando estudamos um pouco do que se passa no espaço e tudo isso. Naquele tempo foi lido e está escrito até nos livros. Que como planeta, como planeta, a lua que foi um planeta, não? Ela foi um planeta. Como o planeta morreu. Então, como não tinha a sua própria estabilidade no espaço. Este planeta que morreu foi atraído pela terra. E tornou-se satélite da terra. E este foi o ensinamento que a hierarquia nos passou há 20 anos. E depois, este ensinamento dizia que a lua era um planeta não mais vivo. Mas que a lua era usada pela hierarquia planetária também como uma base. Mas não explicava que base era essa e para que ela servia. Nunca nos explicou que base era essa. Em que este planeta morto tinha sido atraído pela terra, se tornado satélite da terra. E ia se tornar uma base da hierarquia. E finalmente, 20 e tantos anos depois, recebemos esta comunicação pela mesma hierarquia que antigamente nos dizia isso. E agora explicando um pouco esta questão. Porque a lua, como base, tanto é uma coisa que serve a essas forças da ilusão. Como também a hierarquia usa a lua para de lá emitir certas coisas positivas para a terra. Então, a lua se tornou um astro bastante interessante, não? Bem diferente daquilo que nós imaginamos. E que não é só certas influências nas marés, certas influências nas plantas que serve. Mas serve também para muitas outras coisas. Bem, para que a gente não estranhe, lua e terra são dois nomes que nós usamos aqui na terra. Mas no cosmos, a lua é chamada de celeia. E a terra é chamada de merla. Os nomes têm o seu valor. Um nome, por exemplo, como terra, é um nome que tem uma certa vibração. E terra, neste nome, está incluído todo o passado da terra. Tudo que aconteceu na terra. Então, nem sempre os irmãos do cosmos querem confirmar isto. Então, a terra é chamada de merla. Porque o nome merla não tem aquela carga que tem o nome oficial do planeta. Oficial para nós, né? Terra. Terra é um nome que tem bastante carga do passado do planeta. Ao passo que merla é usado só por quem é das hierarquias. Então, merla é um nome muito mais leve e um nome muito mais livre de passado. De forma que, entre nós, chamamos a terra de merla. Não de terra. E assim faz a hierarquia. E a lua chama de celeia. Porque o nome lua também tem muitas conotações do passado da lua, quando era planeta vivo, que nós não conhecemos. Então, é por isso que o nome dos planetas são trocados quando se fala espiritualmente. Espiritualmente não se diz terra, mas se diz merla. E espiritualmente não se diz lua, mas se diz celeia. Porque assim nós aliviamos aquele corpo celeste de muitas coisas. Então, é por isso que nesses comunicados os nomes são esses. E aqui diz assim o seguinte. Dos planos cósmicos enviamos nossa saudação aos caminhantes da rede do tempo. Nós somos caminhantes da rede do tempo, isto é, a rede do tempo é esse conjunto de discos solares, não? Que nós estamos conhecendo, que nos foram revelados. E cada disco solar tem uma parte da história da Terra. Existe toda a história da Terra gravada nos discos solares. E nós, como estudantes, estamos com a possibilidade de irmos entrando em contato com os discos solares. Para finalmente conhecermos a história da Terra. E conhecermos também aquilo que está destinado para a Terra. Vocês têm isso gravado aí em CDs, chamas Retiros Intraterrenos e Discos Solares. Seria muito bom que se informassem com essas coisas. Porque aí é que está a história da Terra e aí é que está aquilo que nos espera também. E onde nós podemos encontrar o nosso trabalho, onde podemos encontrar o nosso serviço nesses tempos de hoje. O comunicado então diz que está sendo anunciado o grande resgate. Os retiros, os retiros da Irmandade, se acendem para nos receber, inclusive. Nós podemos, quando desencarnarmos, irmos para um retiro. E estarmos nesses retiros intraterrenos. Cuja localidade está nessas informações que estão gravadas aí. Os planos da Irmandade Universal da Luz avançam. Isto é, já estão nos dando elementos para nós colaborarmos mais ativamente no grande resgate. No resgate que já começou, estamos nos preparando para estarmos bem à vontade. Não só aqui no plano físico, onde estamos, mas também estarmos à vontade nos planos internos. Sabemos o que se passa nos planos internos. Na hora que desencarnarmos, sabemos o que vamos encontrar. Sabemos como nos comportar do lado de lá. Não estranhar nada. E já desencarnar e estarmos ativos do lado de lá. Isso é um trabalho dos Discos Solares. É um trabalho nos treinar para isso. Mas precisava que nós nos dedicássemos um pouco mais a esses assuntos. Então, os planos da Irmandade Universal da Luz avançam. Revelamos que a hierarquia Michuk é a atual representante de Taikuma como intermediária no trabalho dos espelhos cósmicos junto aos conselhos confederados. Isso são palavras para dizer que há hierarquias que estão na Terra também para fazer as comunicações e os contatos nossos, que somos seres que decidimos evoluir, não? Decidimos servir ao planeta. Então, existe a possibilidade de nós sermos treinados para estarmos em contato com essas hierarquias espirituais. Dentro do plano de resgate de Merla, Terra, Michuk representa a obra crística projetada na linhagem e atuação dos espelhos cósmicos. O Cristo é universal, não? E os espelhos cósmicos, os espelhos cósmicos irradiam esta energia crística. E Michuk, que teve encarnações antigamente, como Santa Teresa de Ávila, inclusive, como Santa Teresa de Ávila, ela teve um treinamento interno muito profundo com a energia crística. Então, hoje, ela é uma das intermediárias entre Taikuma, que representa a energia crística nos espelhos cósmicos, e nós. Então, de hierarquia em Mirnajá, Michuk funciona também como intermediária entre Taikuma, entre os espelhos do cosmos e nós, para nos esclarecer, para nos trazer ensinamentos que sirvam para esta etapa nossa, que sirvam para este momento nosso. Este momento, a operação resgate está funcionando e anunciando o grande resgate, isto é, o auge da operação. O auge da operação, segundo o que fomos informados no passado, o auge da operação, inclusive, é retirar da Terra seres com o corpo físico. Porque isto é uma experiência que se faz de nós estarmos em corpo físico em um outro planeta. Sisto Paz fez esta experiência e descreve nos livros dele. Ele não foi a um outro planeta como espírito, ele foi com o corpo físico dele, foi e voltou. Foi tirado daqui, colocado lá, e depois foi recolocado aqui. Isto existe, isto é histórico. E tão verdadeiro que a entrada dele é proibida nos Estados Unidos. Se fosse mentira, não precisava proibí-lo de entrar lá. Porque na hora que estas coisas forem claras pro homem terrestre, os governos do mundo iam ter que mudar de ritmo, não? Iam ter que mudar de técnicas, de governar. Mas vamos voltar ao comunicado. Estamos dando estes detalhes pra vocês verem a importância deste comunicado. Repassamos neste contato, instruções sobre a rede oculta de sustentação da ilusão mundial. Isto é, a nossa situação de humanidade iludida, a nossa situação de humanidade que se mantém numa posição estritamente de interesse material, Esta posição é alimentada e mantida, inclusive nos planos mentais, né? Por esta rede oculta de sustentação da ilusão mundial. Não importa quem é que lida com esta rede, nem quem a faz funcionar. A nós importa saber que esta rede existe. Esta rede existe e que assim como nós temos os discos solares em todo o planeta pra fazer o trabalho evolutivo, existem as bases desta rede oculta pela terra toda, alimentando governos e mídia pra nos manter nesta situação. E vocês veem, basta abrir um jornal, basta abrir, vocês vão ver que é uma escola de condicionamentos. E se passa a usar os produtos que eles anunciam, se passa a morar do jeito que eles anunciam, como a gente vê nas novelas, a gente começa a viver daquele jeito. Enfim, isto é uma rede que vai muito além das pessoas conscientes que a forma. Vai muito além. Essas pessoas que fazem esta rede funcionar, que são seres humanos, não têm ideia de como eles são dirigidos pra fazer isto, compreende? Bem, eu espero que alguns de vocês desliguem a televisão. Ou então só abram a televisão em momentos extraordinários. Sabem que da mesma forma que a hierarquia branca espiritual possui suas bases internas de operação, que são os centros planetários, vocês conhecem, o mesmo sucede com as forças de oposição aos planos da criação. Eu vou ler as palavras do comunicado, para ficar na energia do comunicado. fazendo uso da imensa densidade psíquica que circunda o órbito terrestre, a hierarquia das trevas estruturou nos níveis sutis do planeta uma intrincada rede de bases operativas ligadas ao governo negativo do mundo. O governo negativo do mundo, nós nem vamos tocar nesse assunto. Mas vocês saberem, existem livros a respeito de quais são esse governo e como é constituído. Mas não é assunto nosso aqui em Figueira. O nosso assunto é com a hierarquia espiritual. Não é com o governo negativo do mundo. Mas ela citou aqui, então eu estou dando esse detalhe. Existem livros sobre isto publicados na França. Essas bases ou núcleos constituem-se em poderosos terafins negativos que sustentam o controle da consciência da massa da humanidade e a ilusão material em âmbito planetário. Então veja que a nossa ilusão é fabricada e nós a aceitamos. Aceitamos e incorporamos. Isto porque a ilusão e esse trabalho dessas forças é um trabalho agressivo. É um trabalho agressivo e mentiroso. Porque ele se camufla de uma notícia positiva e com isso você fica ouvindo aquela notícia. Mas na energia daquela notícia está a força que te mantém na ilusão. Este é o resumo deste parágrafo. Então, essas bases ou núcleos constituem-se em poderosos terafins negativos que sustentam o controle da consciência das massas humanas e a ilusão material em âmbito planetário. Essas bases da irmandade obscura representam campos energéticos que são matrizes de radiação das sete energias capitais. Então veja, as energias capitais, nós já estudamos isso, não? A soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça, as manipulações genéticas, o uso das drogas, a injustiça social, injustiça social oficializada, os crimes ambientais, a destruição das florestas, os abortos, os abortos provocados, a pedofilia, tudo isso é mantido. E nas escolas espirituais a gente aprende que as sete energias capitais fazem parte da nossa constituição humana, não? Desde o princípio isso. E essas bases em volta do planeta todo usam essas energias capitais, mantém essas energias capitais atuando sobre nós e nos dificultando. Porque vocês sabem, para você abandonar a soberba, abandonar o orgulho, abandonar a luxúria, abandonar a gula. E vocês veem a propaganda dos alimentos que fazem você engolir cadáveres e animais. Enfim, tudo isso, tudo isso é uma rede. É uma rede que nós estamos acostumados com ela. Essas bases da Irmandade Obscura representam campos energéticos, matrizes de radiação das sete energias capitais. Pode-se também compreender esses núcleos como campos magnéticos que absorvem da contaminada atmosfera psíquica terrestre códigos dissociativos. Assim como existem códigos associativos que a hierarquia nos passa, e vocês conhecem os símbolos, não? Vocês estão trabalhando com símbolos que são todos códigos associativos. E assim como nós temos os símbolos, existem os códigos dissociativos, que estão impressos, que estão embutidos em todas essas atividades que nos levam a ficar completamente coligados e eternamente, não é? Nisso que se chama de vícios capitais. Porque comer não é um vício, mas comer como nós comemos é gula. Torna-se um vício. Uma coisa natural, que é você tomar um alimento, torna-se uma gula. Nós já temos muito trabalho sobre esse tema, não é o caso de repetir. Esses códigos são potencializados através de correntes telúricas subterrâneas polarizadas negativamente. Então, não é só através da televisão, não é só através da mídia, não é só através da propaganda, mas isso também é feito em correntes magnéticas subterrâneas. Imagine o trabalho, hein, das civilizações intraterrenas, o trabalho dos nossos irmãos intraterrenos para dissolver essas correntes que são subterrâneas. E eles, como intraterrenos, estão no lado interno invisível da Terra. Mas essas correntes são magnéticas, essas correntes são materiais circulando na parte subterrânea da Terra. Então, veja, os nossos irmãos intraterrenos, quantas coisas têm para fazer. Esses códigos são potencializados através de correntes telúricas subterrâneas polarizadas negativamente. O resultado desse trabalho, que ela chama de trevoso, O resultado desse trabalho trevoso é a irradiação para toda a esfera tridimensional de Merla do autoconcentrado de padrões e de energias involutivas. Bom, isto nos abre os olhos. E muitas coisas que nós sentimos no nosso corpo, muitas coisas que nós não conseguimos controlar, como gula, inveja, preguiça, a preguiça. Veja essas forças como estimulam a gente a fazer seguro de vida, a não trabalhar mais. Sabe o que é uma aposentadoria? A aposentadoria é a morte da alma. Digo aposentadoria do ser, não essa material. Isso é estimular o ser a morrer. Um ser espiritualmente aposentado. Imagina. Então, isto tudo caminha magneticamente por correntes no interior da Terra que esta rede instalou. E nós estamos sendo alertados para estas coisas. Diretamente desta forma foi agora a primeira vez dando estes detalhes todos. Mas já conhecimos estes assuntos. Como parte desta estratégia de controle do psiquismo mundial, as forças de oposição instalaram ao redor do planeta uma rede incontável de espelhos receptores destes códigos dissociativos e sutis. Aqui Michuque já está falando como membro dos espelhos, mas dos espelhos positivos, não dos espelhos negativos. Dos espelhos que estão conectados com as forças cósmicas da evolução. Então, quando nós recomeçarmos um trabalho com os espelhos, que está no nosso programa de tarefas, recomeçarmos um trabalho com os espelhos, nós vamos já termos mais conhecimento de causa. E vamos então estudar os espelhos. Existe um livro elementar que se chama História Escrita nos Espelhos. Por ali vocês podem ter ideia do que se trata. que foi publicado há dez anos atrás. História Escrita nos Espelhos. Um dos livros menos lidos que nós publicamos. Mas agora, talvez, esteja no momento de finalmente lermos este livro. Porque este livro tem as bases de todo o trabalho de Michuque. Tem as bases de todo o trabalho desta outra rede. Este livro, se vocês forem buscá-lo, não será mais complicado como era há dez, quinze anos atrás. Este livro, hoje, é como um jornal. Um jornal positivo. É um jornal que está nos mantendo na realidade. E aqui. Saber que estes espelhos negativos são encontrados na sede de quase todos os governos das nações nos diferentes continentes. Isto é a política como está, não? Política que não tem mais nada a ver com aquela política que se anunciou na Grécia, não? Em países da antiguidade. Mas vejam que estas forças, em certos momentos, trabalham mais rápido do que nós. Pode-se afirmar que este circuito sutil de aprisionamento da consciência humana nas malhas do sofrimento e da ilusão tem sua contraparte plasmada no plano material físico através da rede planetária de mídia e comunicação. E o que se reconhece como iluminati? Iluminati é o grupo do verdadeiro governo do mundo. O governo do mal, não? Que é gente encarnada. Então, aqui. E o que se reconhece como os iluminati é a representação no plano encarnatório de superfície dessa estratégia de oposição ao Cristo e de oposição às leis da evolução. Então, aqui Michuque está introduzindo uma coisa nos nossos encontros com Cristo que Cristo nunca falou disso porque ele está cuidando do nosso resgate e não está falando da crônica do que se passa no mundo. Mas Michuque está aqui para isto porque ela é uma das entidades encarregadas de desenvolver entre nós o trabalho dos espelhos que já tentou fazer isto várias vezes, não conseguiu e vamos ver se na próxima vez isto se instala. Os espelhos dissociativos dessa matriz de controle mundial operam na frequência vibratória do plexo solar, aqui. Aqui ela está chegando no trabalho que nós temos que fazer conosco. Primeiro ela introduziu o que está se passando e agora ela está anunciando que isto tudo está agindo diretamente sobre o nosso plexo solar. Nosso plexo solar é o nosso núcleo emotivo, não é? São as nossas emoções, essas coisas que a gente cultiva tanto e é tão submisso as nossas emoções. Isto é aqui, no plexo solar. E é aqui que eles estão realmente nos segurando. Os espelhos dissociativos dessa matriz de controle mundial operam na frequência vibratória do plexo solar. Vocês veem uma novela de televisão? Aquilo é uma forma de manter você coligado com o plexo solar. Coligado com a sua vida emotiva. Percebem o que é uma novela? Aquilo é para você se manter coligada no seu plexo solar. Aquilo te leva a ficar cada vez mais condicionado ao plexo solar. Assim como quase todo o sistema de noticiário. O sistema de noticiário não atrai você para uma ideia superior, para uma solução. O sistema de noticiário leva você para ficar no plexo solar ali escravizado. Ali no nível da emoção. Na estrutura energética de cada ser, o plexo solar representa o núcleo organizador de todas as energias do baixo diafragma. E estabelece o padrão de funcionamento do plano mental e de vida emocional. Então você é inocente, acende a televisão e assiste um filme. Inocente. Porque para assistir um filme na televisão precisa ser inocente. Então inocentemente você liga ali para assistir um filme. E nesse filme tudo leva você a ficar unido com o seu plexo solar. Esse filme não te eleva. Ele finge que te eleva. Mas se você analisá-lo bem, você está ali ligado é no seu interesse emotivo, afetivo, mental. Você está ligado é naquele ponto. Bem, eu falo desses filmes que a televisão exibe normalmente, não é? Assim, esse centro energético, ao acolher os códigos vibratórios irradiados pela rede mundial de ilusão, sustenta a consciência humana imantada nos aspectos mais materiais da vida. Que são os aspectos mais materiais da vida. Comforto, consumo, uso liberal da energia sexual, busca de poder, busca de autoafirmação social. Bem, não se iludam mais, hein? Veja, está aqui a lista. A lista de portas por onde isso tudo entra. E depois você não consegue mais sair. Conforto, consumo, uso liberal da energia sexual, busca de poder, autoafirmação social. Isto tudo se ensina nas escolas. Desde o princípio, desde o jardim da infância, já se ensina isto tudo nas escolas. Conforto, consumo, uso liberal da energia sexual, busca de poder e autoafirmação social. Está aqui bem resumido tudo aquilo com que nós temos que tomar o maior cuidado. Porque você dá uma situação para o seu corpo físico que ele se sinta bem, é uma coisa. Busca de conforto é outra. Você ter o bem-estar do seu corpo físico é coisa espiritual. Busca de conforto é o oposto disso. Percebem como são as coisas? Consumo. Você usar os bens de Deus para a sua manutenção e para a manutenção do seu próximo é uma coisa. Mas consumo é outra. Você usar os bens de Deus, você precisa de algumas gramas, de algumas coisas. E o consumo manda você consumir. E quem se desvitaliza, além de você que se entrega a essas forças, quem se desvitaliza é o planeta com esse consumo. Uso liberal da energia sexual. Aqui não precisa nem comentar, porque é óbvio o que está atrás disso aqui. Porque energia sexual é usada liberalmente na superfície do planeta. E isso está na lista destas coisas que organizam, para nós não sairmos da ilusão. Busca do poder. O poder, o poder é algo que não é nosso. O poder é do cosmos. O poder é de Deus. Porque o cosmos, Deus, sabe usar o poder. Mas nós não sabemos usar o poder. Nós usamos o poder em detrimento de um outro. E o cosmos usa o poder para todos. Usando o poder para guiar a todos. E nós queremos buscar o poder, ao invés de nos entregar a um poder maior que nos guie. Nós queremos buscar o poder. Nós queremos fazer por nossa conta. E não queremos nos entregar para que uma energia maior nos conduza. É isto que quer dizer isto aqui. E você fazer por sua conta. E não se entregar a uma energia maior que te conduza. Isto chama-se busca de poder. Na linguagem da hierarquia. E autoafirmação social. Sabe o que quer dizer autoafirmação social? Quer dizer você se confirmar como membro de uma sociedade doente. Doente. Quando a autoafirmação é uma autoafirmação espiritual. Eu tenho que me autoconfirmar como alma. Tenho que me autoconfirmar como mônada. Não tenho que fazer nenhuma autoafirmação social. Que essa sociedade está decadente. Essa sociedade está morrendo. E eu vou fazer autoafirmação social. Veja que ela como espelho toca no assunto de maneira bastante clara. Só não entende quem não quer. Aqui ela diz. Aquilo que a divindade feminina anuncia como modernidade. Representa um dos códigos vibratórios dissociativos. Irradiados pela matriz de controle. Aquela que controla governos, controla tudo. E por divindade feminina ela quer dizer Maria. Essa que está em comunicação conosco. Que a hierarquia não chama de Maria. Maria é o nome que ela tem na terra. Aquilo é a divindade feminina falando conosco. Representa o fascínio com os artefatos tecnológicos e seu usufruto. E essa divindade feminina que nós temos representado em Maria. Esta divindade feminina está nos alertando. Cuidado com a modernidade. Cuidado com os artefatos tecnológicos. Os artefatos tecnológicos, ao invés de nos servirem e basta. Nós ficamos como escravos dos artefatos tecnológicos. Há jovens que não conseguem mais sair da televisão. E não conseguem mais sair dos computadores. Então computador que é feito por uma coisa que nós ainda não aprendemos a usar. Porque computador serve para muita coisa que a gente ainda nem descobriu. E que pode ser muito útil. Mas não para você não sair do computador. Aqui já é um fascínio pelo artefato tecnológico e seu usufruto. Quer dizer, um computador você usa e agradece, põe de lado, sai de perto dele o mais rápido possível. E não fica usando uma coisa que foi infiltrada por esses poderes. Esses poderes dissociativos. Porque aprisiona a consciência do ser no baixo mental concreto. Mental concreto é uma máquina que faz uma soma para você. Aquilo é mental concreto. Então o computador se aperta nos botões e você não aprende mais nem a fazer conta. E o dia que essas coisas não puderem mais funcionar, porque vai faltar energia elétrica a uma certa altura. Como vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar tudo isso. Você não sabe nem fazer conta. Porque você está habituado a apertar aquele botão. Então veja como são usados por essas forças, esses recursos tecnológicos. Que nós não usamos, nós acabamos sendo usados por eles, isso sim. Bem, em verdade ela diz, os núcleos operativos da ilusão mundial já estavam ativos no mundo antigo. Agora eles estão soltos, completamente soltos, porque são planetários. Tem difusão planetária. Uma coisa que filmam aqui, vão ver lá na China, vê no planeta todo. Então, esses núcleos operativos de ilusão mundial, sempre usaram isso. E sempre foram ativos no mundo antigo também, de outra forma. A potência do campo lumínico gerado durante a crucificação de Cristo, permitiu a dissolução de praticamente todos esses núcleos de dissociação ativos no planeta, numa grande operação da confederação há dois mil anos. Isto é, um dos sentidos daquele ser que se ofertou para ser pregado na cruz, naquele momento, a renúncia e a entrega que ele fez, dissolveu todos esses núcleos dissociativos naquele momento. Isto é o aspecto oculto da crucificação. Isto é o aspecto oculto. E que nós, quando estamos crucificados, reclamamos. Aquilo foi o aspecto oculto da crucificação. Enquanto ele estava ali crucificado, a oferta que ele fez, dissolveu todos os núcleos dissociativos. Naquele momento, nós podíamos ter recomeçado. Mas foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Passaram dois mil anos, estamos na mesma situação. Contudo, a pouca resposta da consciência humana coletiva à obra evolutiva da lei do amor, isto é, está dizendo que a resposta da consciência humana coletiva foi pouca. Pouca é um termo muito gentil. A obra evolutiva da lei do amor gerou a condição para que as forças da oposição se reorganizassem e atualizassem com ainda maior poder suas bases de operação. Vejam em que tempo nós estamos vivendo, hein? Veja que uma apresentação hoje de confirmação de um vício capital hoje tem muito mais repercussão na nossa evolução do que há dois mil anos atrás do que há quatro mil anos atrás. Porque essas forças se reorganizaram depois da experiência com Cristo elas se reorganizaram e voltaram muito mais sutis. Olha, outro dia nós estávamos vendo um filme que era sobre a vida de Jesus e nesse filme tinha cenas que realmente era um filme sobre a vida de Jesus dos melhores que existem tanto assim que fomos aconselhados a ver de novo. Mas ali tem coisas que realmente são estranhas ao que o filme poderia ter sido. Essas coisas que nós dispomos. Então aqui evolutiva a lei do amor gerou a condição para que as forças da oposição reorganizassem e atualizassem com ainda maior poder suas bases de operação. Revelamos que um dos setores da obra crística de resgate diz respeito à desativação e neutralização da rede de ilusão mundial. o mínimo que nós podemos fazer é desligar esta televisão. Desligar esses meios de comunicação para não ajudá-los a ser mantidos. Eu sei que não é isso que vai determinar que eles continuem porque eles vão continuar até o fim porque já vimos porque estão mantidos. mas nós fazemos o mínimo uso o mínimo uso ligar uma coisa dessa só para saber se hoje vai chover ou não vai chover. Já sabe que não vai chover desliga. Tem manada que eu vi ali compreende? Porque se vocês andam segundo a orientação daquilo vocês quando diz que vai chover pronto acabou desliga porque aí já vem compra a capa de chuva compra não sei o que compra a capa de chuva e assim você não recebe aquela água abençoada numa mínima proporção. Através dos centros e retiros planetários códigos crísticos são irradiados transmutando e repolarizando a concentrada carga negativa do psiquismo coletivo. Então enquanto nós estamos intoxicados por todas essas coisas esta carga coletiva é desativada pelos centros da Irmandade Branca. Isso deveria nos fazer um pouco mais interessados naquilo que são esses retiros interterrenos e naquilo que são esses discos solares. Discos solares são as coisas que nós temos que conhecer neste momento. Aquilo nos abre realmente uma porta na direção contrária a todas essas portas que estão abertas dentro das nossas casas com tudo isto que entra lá dentro. De forma oculta o trabalho orante dos centros marianos isto é conosco diretamente de forma oculta o trabalho orante dos centros marianos das aparições peregrinas a difusão da nova instrução crística que vem através daquelas preleições que Maria faz realiza um grande trabalho de desativação da rede de ilusão mundial porque aquilo que aparentemente é uma voz que nós estamos ouvindo aquilo aparentemente nos níveis nos níveis sutis porque nós entramos em contato com aquilo no nível da fala né vemos uma entidade falando conosco mas enquanto ela fala para ela chegar a falar conosco aquilo que ela emite atravessa vários níveis que vai limpando tudo vai limpando tudo e nós não sei se estamos dando o devido valor para essas aparições não sei sim estamos assistindo estão todos muito aparentemente comovidos mas não sei se não sei se estamos nos unindo realmente com aquilo porque se nos uníssemos realmente com aquilo se colocássemos o nosso coração ali não só nossa mente nossos olhos nossos ouvidos mas se nós colocássemos realmente o coração o trabalho seria muito maior porque o trabalho que está sendo feito nessas aparições é um trabalho principalmente no plano das mônadas são as nossas mônadas que estão recebendo esse trabalho direto e as nossas almas as nossas mentes poderiam estar um pouco mais abertas mas enquanto nós estivermos assistindo uma aparição olhando se o vidente está simpático se o vidente cortou o cabelo enquanto nós estivermos nesta postura nós não estamos no nível mental emocional e físico alinhados com o trabalho porque no nível mental emocional e físico nós devemos estar simplesmente abertos a receber a energia porque se não recebemos só em parte recebemos a energia através da crítica através do comentário mental recebemos a energia através do que está se passando naquela plateia que está assistindo a aparição nós temos uma forma muito muito inadequada de estarmos diante das coisas superiores e com isso recebemos uma energia como essa recebemos uma graça como essa no plano da alma e no plano da mônada mas aqui no plano mental parece que não porque a gente desliga aquilo e liga para assistir um filme na televisão quer dizer não entendeu direito o que está recebendo agora aqui em atividade conjunta com centros e retiros planetários a energia mariana constitui-se hoje como o mais efetivo antídoto contra o veneno dos códigos dissociativos irradiados pela matriz de controle por aquela matriz de controle ela encerra assim o comunicado compreendei que aquilo que foi anunciado pelas profecias antigas como armagedom você sabe né lá na bíblia tem o armagedom é uma batalha real cujos bastidores movimenta toda a hierarquia da luz e toda a hierarquia das trevas o que está se dando hoje é algo que é uma batalha é uma luta entre as forças da luz e as outras e nós teríamos que saber distinguir entre as duas coisas e no nosso comportamento na nossa atitude na nossa busca sabermos né o que é da luz e o que não é da luz esse discernimento nós já podemos ter poderíamos não ter tido em outros tempos porque vivemos há milhares de anos e quem sabe o que já fizemos né mas nós não precisamos mais estarmos tão iludidos mas se vocês quiserem uma coisa adequada o livro chama-se a ilusão problema mundial é um livro de Alice Bailey que fala claríssimo ilusão problema mundial ali está tudo claríssimo não nesta forma de dizer porque esta é uma forma de dizer para os últimos dias e lá está a forma de dizer para para a educação planetária de um modo geral ilusão problema mundial foi canalizado por Alice Bailey e foi ditada pelo mestre tibetano assim em vigília e oração permanecei operativos como instrumentos da grande irmandade no caminho redentor e da vitória do Cristo na luz da libertação planetária Antarel e Michuque bem nós cumprimos a nossa parte de difundir isto não agora cumpram a de vocês de orarem e de serem um pouquinho mais despertos e não se deixarem arrastar por coisas que para nós já são muito claras o que significa vocês tem alguma pergunta a respeito disso quando se terminará essa batalha isto tem que ter o seu curso né porque as forças tem que se definir isto tem que terminar na perfeição está longe né no nosso tempo material está muito longe no tempo real tudo isso já aconteceu e uma das coisas que nós teríamos que aprender é não ficarmos muito sugestionados com este tempo material que nós vivemos nesse tempo material tem gente que tem 90 anos se diz velho e gente que tem 7 anos se diz jovem o velho pode ser o de 7 anos e o jovem pode ser o de 80 90 porque está jovem é toda uma coisa dentro da ilusão dentro da ilusão e tem aquele que vai tingir cabelo para se iludir que mais jovem que não tem cabelo branco olha é uma situação precária precária vão ler ilusão problema mundial nem que seja as primeiras páginas porque a maioria desiste maioria lê um capítulo dois e fica sim o nome do título é miragem miragem na tradução portuguesa do instituto avatar né miragem mas o título é ilusão problema mundial é o título original em inglês em espanhol também ilusão problema mundial foi traduzido por espanhol quem está me ouvindo nos outros países procurem a ilusão problema mundial muito bem obrigado pela atenção e até a próxima e até a próxima